Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Se Você Chegou Agora. Esse canal é direcionado para que a gente possa falar sobre empreendedorismo, como viver melhor agora e sermos mais felizes. E eu quis agora abordar o assunto dinheiro, porque eu vejo muitas pessoas na internet procurando formas de ganhar dinheiro, renda extra, pessoas que estão endividadas, pessoas que não sabem nada sobre finanças, pessoas que não sabem como começar a fazer a mudança do mindset de prosperidade. Não adianta só estudar sobre a lei da atração, o poder do subconsciente, o roponopono, isso não vai fazer milagres na sua vida desde que você não mude a sua postura financeira. Porque a prosperidade financeira, ela vem a partir do momento em que você entende o valor que o dinheiro tem na sua vida. Colocar as coisas no seu devido lugar. Família tem um valor, dinheiro tem outro valor, saúde tem outro valor. E quando você não entende o valor que o dinheiro tem na sua vida, o que ele pode te proporcionar, qual a função dele na sua vida, automaticamente também esse dinheiro praticamente evapora nas nossas mãos quando a gente recebe ele no final do mês. Quantas e quantas pessoas falam, nossa eu recebo, meu dinheiro não dá pra nada, você já está amaldiçoando o seu dinheiro, nossa meu salário é muito pouco, você já está amaldiçoando a sua bênção do salário, nossa eu odeio meu emprego, você está amaldiçoando a bênção que é o seu emprego. Isso não pode falar, você não pode falar coisas do tipo, meu dinheiro não é suficiente, meu dinheiro não dá pra nada, meu dinheiro é ruim, dinheiro só traz problemas, essas frases, elas bloqueiam completamente a sua prosperidade. Mas se você está endividado, não sei se é o seu caso, se você está endividado, eu fiz outros vídeos falando sobre isso, causas que pode te estar fazendo você estar endividado, e uma das causas pode ser você estar em um emprego que não lhe paga o suficiente. Vamos supor que você, quando era solteiro, estava trabalhando em uma empresa, aí você continua trabalhando nessa empresa, mas no decorrer do tempo você encontrou uma namorada, você se casou e você continua naquele emprego, e agora você tem filhos e você continua naquele emprego. Talvez seja a hora de você mudar de emprego. A estabilidade que um emprego fixo de carteira assinada te traz, ele também te traz estabilidade, mas ele também bloqueia, muitas vezes, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Você fica ali tão focado naquele emprego, você fica ali tão preso naquela estabilidade financeira, que isso pode acabar te prejudicando, não deixando você crescer como profissional. O que a gente pode fazer para melhorar a situação, então? Se você está numa empresa e você está recebendo um salário X, esse salário não está dando para você pagar suas contas, você tem medo de sair dessa empresa, o que você vai fazer? Você vai fazer cursos profissionalizantes, você vai buscar conhecimento, você vai buscar desenvolver uma habilidade que você ainda não executa ela, né? Você tem um talento, você vai começar a executar essa atividade em paralelo ao seu emprego. Sei que você trabalha muitas horas, chega em casa cansado e é difícil, mas se você quer realmente mudar, se você quer realmente prosperar, se você quer realmente dar mais conforto para a sua família, ter mais estabilidade, ter mais tranquilidade, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que se desdobrar, você vai ter que fazer um cursinho técnico, você vai ter que ler livros ou faz um curso online, tem inúmeros cursos online que você pode estar fazendo, você vai ter que buscar uma segunda fonte de renda extra, mas essa segunda fonte de renda extra, temporariamente, porque depois ela pode acabar se tornando a sua renda principal. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Eu disse no outro vídeo que eu não trabalho fora, mas eu sempre faço alguma coisa em casa extra, alguma renda extra, porque eu gosto de trabalhar. Eu optei por ficar em casa cuidando das crianças, porque é difícil a gente pagar babá e ficar fora de casa, enfim. Mas eu sempre fazia adesivo de unha, vendia muito adesivo de unha. Hoje em dia eu vendo geladinho na minha casa, isso me gera uma renda extra, né? Sem sair de casa, quantas e quantas mulheres estão dentro de casa, cuidando dos seus filhos que podem fazer um geladinho, podem fazer uma salada de fruta, podem fazer um adesivo de unha. Existem muitas fontes de renda extra que a gente pode fazer dentro de casa. Minha irmã, por exemplo, ela faz bolo de aniversário, e é, graças a Deus, estou vendendo super bem, fazendo os bolos de aniversário em casa, entendeu? Então, se você está num emprego, que ele não está te dando renda suficiente para você pagar os gastos que você tem agora, porque os seus gastos aumentaram, porque você comprou um carro, você fez um financiamento, e as dívidas estão se acumulando, o jeito é caçar uma fonte de renda extra. O jeito é começar a trabalhar em outro emprego. O jeito é trabalhar de garçom no final de semana. É fazer o famoso bico. Não tem mimimi, não tem jeito de passar a mão na cabeça, não tem jeito de aliviar, é você procurar um segundo trabalho, uma consultoria, sei lá, ajudar alguém a fazer alguma coisa, trabalhar numa festa, de cozinheira numa festa, final de semana, fazer uma escova, uma chapa, fazer uma unha, vender uma lingerie. Não sei o que você vai fazer, mas o jeito é você procurar uma fonte de renda extra. A melhor forma é você procurar estudar. Estudar alguma coisa que você goste, e através desse estudo, você vai poder depois largar o seu emprego e se dedicar àquilo que realmente você gosta. Estudar, ler livros, fazer cursos, vai te trazer um conhecimento que nunca ninguém vai poder tirar isso de você. Então, esse conhecimento, ele vai te dar tranquilidade, tranquilidade e estabilidade na sua vida profissional pra você poder ter um poder de escolha, escolher se você sai daquele emprego que não está te dando dinheiro suficiente ou se você continua nesse emprego. Quando você tem o poder de escolha, tudo se torna totalmente diferente. Quando você não tem como escolher, que você tem que continuar que quer trabalho, é diferente. Você é obrigado, você começa a trabalhar por obrigação, você vai trabalhar empurrado, você não faz seu serviço bem feito, e vem inúmeras complicações. Mas quando você gosta daquilo que você faz, você vai fazer com amor, com carinho, com perfeição. E quanto mais bem feito o trabalho é feito, mais resultado ele vai te dar. Então, preste muita atenção se não é o seu caso, está preso em um emprego que você não gosta, que não está te dando renda suficiente. Será que não é isso que está fazendo você ficar endividado? Você está ali temando que aquela coisa está dando certo, mas aquilo não está dando certo mais. Você gosta de fazer aquele emprego, mas ele não está dando certo, ele não está te dando retorno. Ele não está conseguindo sustentar a sua família. Troca de emprego, larga esse emprego, estuda, dedica a outra profissão, procura outra coisa para você fazer, porque a tranquilidade financeira é um dos grandes benefícios que você pode ter quando você tem conhecimento para poder escolher qual emprego é melhor para você e para a sua família. Pensa bastante nisso. Para um pouquinho, presta atenção no seu dia a dia, presta atenção na sua vida, presta atenção nos seus resultados, coloca no papel, escreve, foca no que é positivo, foca naquilo que você é bom em fazer realmente, pare de ir com as outras pessoas, pare de escutar os conselhos das outras pessoas que não têm resultado nenhum e olhe para os seus resultados. Como está sendo os seus resultados? Como sair das dívidas? O que eu posso fazer para sair das dívidas? Como que eu posso mudar? Eu vou começar a partir de agora. Eu acredito que você estudar para encontrar outra profissão que te pague mais, você encontrar uma fonte de renda extra vai ser um dos primeiros passos fundamentais para você sair das dívidas, né? gastar menos do que você ganha, guardar um pouquinho do dinheiro todo mês para você fazer uma reserva de emergência e também procurar um emprego onde que você possa ganhar mais dinheiro também. Vai ser uma excelente forma de você ter uma estabilidade e uma tranquilidade financeira para o resto da sua vida. Então, essa foi a mensagem desse vídeo. Vou ficando por aqui. Desde já, eu agradeço pela sua inscrição aqui no canal. Muita gratidão, tá bom? Pela sua inscrição aqui no canal. Compartilha esse vídeo, deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que você está achando sobre esses vídeos onde eu estou falando sobre dinheiro. Tá bom? Tchau!